E aí pessoal, eu sou o Cris e hoje é sábado e eu decidi fazer um vlog Decidi fazer um vlog porque faz muito tempo que eu não faço vlog, praticamente isso O último vlog foi do aniversário do Luan Hoje é a única coisa que a gente tem mais ou menos aí planejada aí na inauguração da loja de uma amiga minha E enfim, depois disso vai ser uma vida meio empacada Mas eu decidi gravar As 7h50 da manhã eu vou ali gravar alguns shorts Vou editar, quero jogar antes da gente ir pra inauguração que vai ser as 3 As 3 não, as 3 da manhã Se forem novos por aqui já se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo Dá uma olhadinha no restante do conteúdo do canal que tem bastante coisa legal Me segue nas redes sociais que vão passar aqui embaixo Vai ter o link no box de informações e vamos pro vídeo Eu amo a luz dessa parte, mas eu vou começar já a abrir Essa casa Ai que bonita tá esse céu Meu Deus E vou abrir lá atrás e eu ganho o estúdio também Ai Vamos tentar mostrar o Haroldo, mas Ele fez ontem um procedimento de limpeza dos dentes Daí ele teve que ficar um dia internado Ele perdeu dois dentinhos, mas eu vou ver se eu consigo mostrar, eu acho difícil Mas ele perdeu dois dentes Uma veterinária explicou que não é um problema Porque era tipo um dente meio docivo assim Ai, tem que lavar essa luz E o outro né, porque tipo tava caidinho Daí tem antibiótico, tem isso aqui que tem que espirrar uma vez no dia E depois eu vou ver pra espirrar Meu Deus Eu não tenho nenhuma explicação decente pra isso aqui Olha Outra coisa que eu tenho que arrumar Eita Olha o banguelo O banguelo saiu do Do povo norte Que fica os dois lá com aquele ar Então, meu Deus Tá engasado com o que? É larada Olha o banguelo Olha o banguelo Abre a boca Aproveita Não? Chato E daí Além de tudo Ele não tá podendo Comer comida dura A ração no caso Daí a gente não tem comida pastosa aqui Ontem ele comeu sutas E ela diz que o exame de sangue deu Que ele precisa beber mais água Eu esqueci o que que deu Foi o Luan que tava lá E eu não fui buscar ele E aí ele tem que beber mais água Daí a gente vai comprar melancia E fazer ele comer um monte de melancia Foi ideia dela Mas eu até achava que ele tava bebendo bastante água Mas parece que não Gente, eu esqueci de mostrar Mas agora eu tava tossindo muito Eu não sei porque Acho que ele tá com beleza Eu não posso mexer na boquinha dele Por causa do que ele fez ontem Do que ele fez ontem Mas Piquei uns moranguinhos pra ele Aí ele tá ali comendo E é isso por enquanto Pronto, ó o pandeiro Ele fica me rodeando Porque ele quer que eu vá pro quarto Pra ele deitar Ai gente, eu nem sei se eu mostrei Mas é um Esse aqui é o pratinho É o mais novo que ele tem Mas é que ele menos gosta Mas eu deixei aqui pra sempre Tem uma água pra ele Ó Vai querer ficar no estúdio? Pronto Ó, Augusto, ele adorou esse tapete Né, filho? Agora tem que deixar um brinquedinho aqui também Que ele comecei Cadê? 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 Quer colo? Quer colinho? Vai, pega Minha pangueira Olha o meu pangueira Olha lá Desvirado Tá ligou o ar, tá? Já vai Já vai Vai lá dormir na cama Te amo Eu te amo Ai gente, eu tô com tanto Eu tô postando tantos shorts Tanto shorts Tipo Ai Tô caindo Tô caindo Tô caindo Eu tô postando tantos shorts Mas tantos shorts Que eu Tipo assim Tipo assim No último mês agora Hoje é dia Dia 17 de fevereiro Só esse ano Desde o dia 1º de janeiro Eu já postei 119 shorts Eu tô postando muito shorts Muito E eu não me arrependo Eu adoro Eu gosto de gravar Eu faço gravar Eu faço editar Mas eu tô Eu tô começando a achar meio sem graça já Sabe? Tipo Não gravar Não fazer Mas eu tô sentindo que meu conteúdo tá repetitivo nos shorts Não nos vídeos principais Nem no vlog e tal Mas nos shorts Por um lado Eu até penso que tipo As pessoas que me conheceram por aqueles shorts Gostam daquele conteúdo também Então Não faz só sentido eu considerar Deixa eu ligar muito de futuro Eu considerar só que Enfim Que tá ruim Não é que tá ruim Que tá repetitivo Mas Mas eu queria mudar Eu queria coisas novas Sei lá Ai Isso Gente Fui lá Acabei de falar que eu tava sem saco pra Não sem saco Mas que eu não tava gostando dos conteúdos Porque tavam repetitivos Daí fui lá e gravei um que faz tempo que eu não gravo Eu já caguei porque eu troquei de roupa Mas que é arrumando cabelo Fazia tempo que eu não Fazia esses shorts arrumando cabelo E eu gostava de fazer Eu acho que eu tenho um pouco de preguiça Porque eu já acho uma infunção Onde tem que botar ring light O espelho do banheiro não é bonito Enfim Mas lá eu já gravei Então Ok Um shorts pra hoje Já postei um A essa hora Já tinha programado um Então já saiu E vou tentar gravar mais um de meio Gente Deixa eu mostrar uma coisa de bastidores Que eu não lembro se eu mostrei Tipo Antigamente mais bem que ficavam Nessas duas prateleiras Individoras assim Era uma zona Porque não cabia tudo Daí hoje tá aqui Enfim Só que daí Tipo assim As partes De spray líquido Ficam aqui E os pincéis Ficam tudo aqui É só puxar Porque Se deixar aqui Eu acho que vai pegar sujeira Enfim Cato esse divisor aqui Isso aqui deveria ficar lá atrás Isso aqui deveria ficar lá atrás Eu cato esse divisor aqui Separo as makes E daí eu consigo gravar Em qualquer cenário Nossa Tem que tirar pó É isso Ai Olha aqui Eu peguei com uma amiga minha Pra testar Base e pó Da Charlotte Tilbury Na verdade o pó Eu nem testei Porque depois de testar Não dá pra vender Mas a base Tipo Eu testei Só que a cor Não rolou Não rolou Porque é um pouco Mais amarelada Pra mim É um tom mais escuro E amarelado Vou ver até se eu deixo foto De como ficou Tipo assim Se fosse um tom mais escuro Ou se fosse um pouco amarelado Tudo bem Mas ela é um tom mais escuro E meio amarelado O meu fundo O meu fundo de pele Não é amarelado É meio neutro Talvez mais pro rosado Do que pro neutro Enfim Não rolou Tá gente Vamos lá Eu tô A gente decidiu que vai Na inauguração Então Tô de camisa preta Uma correntinha Bermuda Boa Vou dar uma meia Um tênis preto E vou todo dia Um óculos Que faz muito tempo Que eu não uso Ai Que esse aqui é Nossa Faz muito tempo Que eu não uso E vai ser isso Por enquanto Eu ia De vans preto Também Mas Eu acho que o fato De meia preta Camiseta preta E bermuda preta Permite usar um pouco De cor no tênis Eu nunca lembro De usar esse aqui Daí eu vou usar ele Acho que eu usei Um ou dois vezes Só na vida Ó Tá Vou aproveitar rapidinho Que eu já tô pronto E vou gravar Um Um short Me arrumando Botando uma makezinha Bem rápido Bem rápido Senão eu vou animar Também Ó Foi algo Muito, muito, muito Básico Eu nem passei nada Em pó E eu tô Voltando a amar Essa vibe Do Sun Kiss Sabe Esse Queimadinho do sol Bem Essa tentativa De queimadinho do sol Com blush Bem Forte Assim Eu tô Reapaixonado Por isso Que fiz esses dias E eu lembrei Que eu acho Muito, muito, muito Bonito Que gritaçado Olha que luz boa Gente, sorte de pobre é foda né A gente A gente tava vindo Chegou a ir lá A gente tava vindo Chegou a ir lá A gente tava vindo Tá, como eu ia tentar falar Mas aqui tem muito barulho A gente vai ter que trocar um pneu Comprar outro já Porque ele se arrebentou inteiro E aí a avenida ali de Criciúma Tá com problema Enfim Olha que chique Luana Borracharia No fim a gente perdeu A inauguração em si Mas a gente chegou aqui E vai ali dar um beijo Na minha família Ai gente Tá tudo dando errado Tudo dando errado Que dia horroroso Meu Deus Que dia de merda Que raiva de Deus Meu Deus O que aconteceu É que tipo Eles abriram a loja Num mercado Que tem vários andares E daí o último andar É praça de alimentação Daí o Haroldo não pode ir E é onde tem a loja Daí o Luan foi lá um pouco Depois eu vou O dia não tá dando certo Mas Talvez aquela capivara Ou aquele verde ali Esse aí é difícil Ai meu Deus Cadê Como é que pega Ih Deixa eu ver Luan Luan Tá vamos A gente vai tentar ir na ofina Arrumar um negócio Que tá dando ruim no carro Ainda hoje Ainda agora Tem meia hora Ai gente Sério Daí a gente É um momento de alegria As coisas dão errado de novo Ticket do estacionamento É das 11h às 14h E a gente chegou Antes das 11h E a gente esqueceu disso Eu tô indo lá Atrás disso agora Eu parei de gravar Porque a gente Começa a se estressar muito Eu tava ali muito estressado Luan também Mas daí a gente Voltou já pra Criciúma Eu já vim no mercado agora Comprei algumas coisinhas Comprei uma marmita Pro Luan E é isso aí Eu tô editando um vídeo Que é organizando make Mas gente Eu organizei de um jeito E eu já mantei tudo de novo Já tá uma forma de novo Eu basicamente dormi A tarde toda A tarde toda não Porque agora é só umas 4h da tarde Eu dormi um monte E agora eu vou Terminar de arrumar Esse closet Que eu tinha começado de manhã Cara Eu espirro isso aqui Na parede Daí fica tipo assim Molhado O homem todo afavorado Perguntando o que que era Isso aqui é muito cheiroso Muito cheiroso Muito cheiroso Daí tipo Eu só espirro pela parede Porque ele é bem aguado Ele não sai tipo Uma fumacinha Ele é bem aguado Daí eu espirro Seca na parede E aí fica um cheirinho bom Mas se o cheiro é tão bom Tão bom Eu botei tudo no estúdio também Eu botei na casa inteira O cheiro disso aqui é muito bom Ó Porque fica assim Onde eu espirro Meio molhado Eu tô fazendo Eu comprei isso aqui Ó Ensino a fazer na airfryer Porque eu não vou fazer Em merção no óbito Só que não tá ficando tão bonito Vamos ver Olha que lindo que tá o céu E tá chovendo Pra lá não tá legal Vamos pra cá Banda tomando banho E hoje a gente não vai fazer nada demais E aí Eu tô pensando em testar essa máscara Da Fale Beauty Que eu paguei Doze reais Que é dessas máscaras pretas Pio off Acho que vou passar no meu nariz E um pouco na testa Talvez Eu não sou o maior fã Dessas máscaras pretas E eu tenho a impressão Que nunca tá certo pra mim Que elas nunca acertam certinho Ixi que medo Eu não sei se eu faço algo errado Mas nunca dá certo pra mim Nossa ela parece que seca muito rápido Outra coisa que me incomoda Nessas máscaras geralmente É que ela sobe uma lambança Tá Esperar aí Depois eu venho tirar em vídeo Ai tomara que isso aqui saia Pio off mesmo Não tem que lavar essas coisas Não sei quanto tempo ainda tem que deixar Parece que secou Não sei se ela deveria sair né Acho que tem que secar mais Eu sou um gênio Tava demorando demais Eu acho que eu tinha que passar muito mais Hum Tá saindo Ai graças a Deus Ai Eu acho que eu tinha que passar bem mais Ah mas o palmo está saindo A sensação foi gostosa Mas Não sei se eu tinha que passar muito mais Eu acho que eu tinha que fazer uma camada mais grossa Se tirou algo Não vamos estar sabendo Conforme eu vou esfregando Ela vai saindo pio off mesmo Igual os cílios Sabe E eu vou fazer de novo Para os shorts Mas aí eu vou fazer uma camada bem grossa Não achei nada demais Gostoso Tirou oleosidade Mas não sei se Gente estou passando aqui rapidinho Só para finalizar esse vlog Já faz uma semana que eu gravei ele Eu não finalizei ele no dia Então estou passando aqui para finalizar Depois de tudo que eu mostrei para vocês Aquilo tudo foi no sábado Na segunda-feira o Luan foi comprar os pneus Daí a gente trocou os dois pneus da frente Naquele dia ali a gente só arrumou aquele ali Porque não conseguiu trocar Já que era sábado e tal Enfim Eu espero que vocês tenham se divertido Se forem novos por aqui Já se inscrevam no canal Deixa o like nesse vídeo Dá uma olhadinha no restante do conteúdo do canal Que tem bastante coisa legal Me segue nas minhas redes sociais Que vão passar aqui embaixo Vai ter o link no box de informações É isso aí Um beijo e até a próxima Tchau Tchau